Música Fala galera tudo de boa? Aqui tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou continuar o nosso quadro no canal continuando o anime através do mangá. E no vídeo de hoje continuaremos aí o episódio 2 de Demon Slayer a terceira temporada. É isso mesmo, no último episódio aí tivemos a aparição aí das luas superiores reunida aí com seu líder Muzan aí no espaço dimensional. No caso aí galera terminamos com Muzan dando ordem aí para Jiyoko a lua superior de nível 5 e aí buscar informações aí relevantes para ele. E no caso ele mandou também Rantengo a lua superior de nível 4. Quando aí Doma a lua superior de nível 2 pede para Jiyoko falar sobre mais informações sobre isso para ele ir junto. Quando a casa aí no caso ele bate na cabeça na verdade ele arranca a cabeça aí de Doma. E quando ele arranca a cabeça de Doma algo impressionante acontece. A mão esquerda de Akasa é cortada. E aí dizendo Akasa você foi longe demais. E Akasa fica surpreendido porque quem cortou aí a sua mão esquerda foi nada mais nada menos do que Kokoshibo. A lua superior de nível 1. E quando Doma fala para eles. Tudo bem, tudo bem, Kokoshibo donou. Não tenho nenhum problema que isso que ele fez. E Kokoshibo responde. Não estou falando isso pelo seu bem. Me incomoda o fato de que não está só desrespeitando a hierarquia. Mas ele também está fazendo rachaduras em toda a nossa relação subordinada. E no caso aí Doma fica impressionado com as palavras de Kokoshibo. E Kokoshibo continuando a casa. Se ele realmente te incomoda, você deveria solicitar uma batalha de sangue para trocar de lugar com ele. E Doma rebate. Mas tipo Kokoshibo, mesmo que a casa dona solicitasse uma, não tem como ele nos vencer. Além disso, eu me tornei um demônio bem depois dele. Eu alcancei o sucesso mais cedo. Então ele deve estar aí extremamente irritado por dentro. Entendo cara. Além do mais, eu intencionalmente não desvei dele. Foi um pouco divertido. Esse é meu jeito de me dar bem com ele. E ele continua respondendo. E Kokoshibo responde. A casa. Criaturas superiores devem dar liberdade para aquelas inferiores. A eles e não os repreender. Você entendeu o que eu quis dizer? Aí no caso fica um clima entre a casa e Kokoshibo. E ele respondendo com a cabeça baixa. Entendi. Vou matá-lo com certeza. E Kokoshibo dizendo. Entendo. Boa sorte com isso. E Kokoshibo some aí na visão dos dois. E a casa e Doma respondendo. Adeus Kokoshibo. E Doma dizendo. Rapaz. Eu acho que o cara só não queria falar com a gente. Mas você estava pensando demais nisso. A casa do Noh. E a casa aí some rapidamente da visão de Doma. E ele dizendo. A casa. Qual é? Nós estava tendo uma conversa aqui. E Joko dizendo para a mulher de Biwa. Atire eu e o Rantengo para o mesmo lugar. Se não se importar. E Doma aí respondendo. Espere aí. Vamos juntar a você. Quando a mulher da Biwa aí some com todas as luas superiores. E ele diz aí para ela. Ei garota da Biwa. Se você quiser. Que tal eu? Ela diz. Eu recuso. E manda aí Doma para o seu lugar de origem. E ele dizendo. Vocês são todos tão frios. E aparece um disservo de Doma. Dizendo. Grandioso fundador. Suas flores chegaram. E ele respondendo. Oh sério. Desculpa por fazê-lo esperar. Ok. Me deixe colocar isso rápido. Vamos. Vamos. Traga todas para dentro. E quando aí de repente galera. Vimos aí outro cenário. Encerrando o cenário aí. Das luas superiores. A reunião das luas superiores. Aí entramos em um sonho. É isso mesmo. Um sonho. Nada mais nada menos. Para o Tanjiro Kamado. Onde vemos aí. Praticamente. Onde o local que ele nasceu. E aí mostrando. Uma pessoa dormindo. E outra sentada. E essa pessoa que estava sentada. Ela estava com uma criança. Em seu colo. E alguém dizendo. Eu fiz um pouco de chá. E ele responde. Ah obrigado. Nossa. Dormiu rápido. Me desculpe. Minha esposa também dormiu. Sinto muitíssimo. Você é visita. E te fiz cuidar do meu filho. Não se desculpe. Provavelmente. Ela está cansada. Dar a luz a crianças. E criá-las. É difícil. Depois que acabar de beber. Isso eu vou embora. Não posso continuar a comer. De graça sim. E ele responde. Essa não. Te devo minha vida. Se você não estivesse por perto. Naquela hora. Então eu. Muito menos os meus filhos. Estaremos aqui agora. E esse misterioso homem. Aí tomando chá. Não responde. E ele continua dizendo. Tudo bem. Então. Pelo menos me conte. A sua história. Para gerações futuras. E ele responde. Não precisa. Deve ser difícil. Já que você não tem nenhum sucessor. Pode ser impossível para mim. Já que sou um humilde carvoeiro. Mas um dia. Alguém irá. E ele responde. O misterioso homem. Aí. Sumiyoshi. Mestres do seu ofício. Sempre encontrarão. Um caminho. Para o mesmo lugar. Esse rapaz galera. É nada mais. E nada menos. Que o primeiro. Caçador. De demônio. E ele continua dizendo. Mesmo se o tempo tiver mudado. Mesmo se seguirem caminhos diferentes. Em um ponto. Eles sempre irão para o mesmo lugar. Você parece me ver como um tipo especial de ser humano. Mas isso não é verdade. Eu não consegui proteger uma única coisa que era especial para mim. Não consegui atingir o que deveria atingir em vida. Sou um homem de nenhum valor. E Sumiyoshi dizendo. Ah não. Não fale assim. Por favor. Por favor. Eu imploro. Não pense isso de si mesmo. Trágico. Muito trágico. E quando Tanjiro acorda aí. Bem desgastantes. Com a luta que ele teve com as luas superiores. De nível 6. E pensando um sonho. Onde estou? E aí aparece Canal. Que ela aí surpreendida. Aí com a volta de Tanjiro. E dizendo. Você está bem? Depois que a luta terminou. Você não recuperou a consciência por dois meses inteiro. E ele responde. A sério? Entendo. E Canal aí finalizando. Dizendo. Fico muito feliz que você tenha acordado. Então galera. Esse é o fim aí. Do episódio de número 2. E demos de a terceira temporada. Espero que todos vocês aí tenham gostado. Tivemos muitas coisas aí. Para entender. No caso aí galera. Jiyoko e Hantango foram por uma missão aí. Comandada por Muzan. E também aí tivemos Tanjiro. Com seu sonho aí. Dos teus antepassados. Aí chamado Sumiyoshi. Com lendário. E espadachim aí. O primeiro caçador de demônios. Galera. Esse episódio foi várias, várias, várias coisas. E várias aí. Revelações. Também tivemos aí. Kokoshibo mostrando o porquê. Ele é a lua superior de nível 1. Cortando rapidamente. A mão esquerda aí. De Akala. Beleza. Eu espero que vocês aí galera. Tenham gostado desse quadro. Eu vou sempre estar renovando aí. Esse quadro. Com os episódios aí. De demônios leiro. E sim. No próximo episódio. Começaremos aí. Oficialmente. O arco da vila dos ferreiros. Beleza. E outra coisa que eu queria enfatizar para vocês. Onde está Inosuke. E onde está Zenitsu. No próximo capítulo. Irei falar para vocês. Sobre isso. Beleza. Galera. Deixa o like. Compartilha esse vídeo. E aí nos comentários. Deixa aí qualquer comentário. E uma hashtag. Canal do Bucky. Tudo junto. A meta de likes para esse vídeo galera. É de 500 likes. E 10 mil visualização. Conto com a ajuda galera. De todos vocês. Na descrição. Vou deixar meu grupo do WhatsApp aí. Do canal do Bucky. E também meu Instagram. Que é. Arroba. Canal do Bucky. Tudo junto. O link direto aí. Para o meu Instagram. E no próximo vídeo galera. Sobre o terceiro episódio. O episódio número 3. Terá salve aí. Para 5 pessoas. Que eu vou escolher aí no comentário. Oficialmente. Beleza. E no mais então galera. É isso. Espero que todos vocês tenham gostado. Como vocês já sabem. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo. E. Tchau. Tchau.